Acaba de sair a primeira pesquisa eleitoral após os debates. Olá, amigos do canal Bista Pátria, eu sou a Débora e Marçal foi o candidato que mais cresceu em São Paulo. Vamos ver os números e o esclarecimento de Eduardo Bolsonaro. Mas antes, eu quero a tua opinião sobre o posicionamento do pastor Cláudio Duarte no Rio de Janeiro. Olá, pessoal. Graça e paz. Mas ontem eu fui ver uma grande autoridade lá no Maracanã, o meu Mengão, que ganhou de 2 a 0. E hoje eu estou vindo aqui visitar essa grande autoridade que está nos abençoando. Já abençoou o Vasco da Gama, então não reclamo. Olha a minha cara de felicidade, flamenguista. É um pessoal tão complexo que mesmo sendo um homem de Deus, mesmo sendo cristão, mesmo sendo um pastor, o sujeito perde tudo aquilo que ele aprendeu e que ele ensina e vem zoar o vascaíno. E o vascaíno que está envolvendo o problema dos flamenguistas, mas estamos juntos, pastor. Estamos juntos que o Vascão também está se recuperando, o senhor vai ver em breve e a gente se enfrenta. E só por causa disso eu não vou postar. Um abraço, gente. O que você acha desse apoio ao Eduardo Paes? Comente aqui embaixo. Lá em São Paulo, Guilherme Boulos é o candidato que mais caiu na pesquisa. O esquerdista despencou 4,2 pontos. A maioria desses eleitores estão indo para Pablo Marçal, que ao contrário do que se imaginava, está tirando votos do Boulos também. Marçal cresceu 5,3 pontos e aparece na terceira colocação com 16,3%. Vamos ver o cenário geral logo após o recado que eu tenho para você. Conforme os anos passam, os efeitos da idade ficam mais visíveis. Nem todo mundo pode pagar os caros tratamentos estéticos, como o Botox. Mas com o Regenere você terá acesso a muitos desses ingredientes de tratamento de beleza em um único composto. A forma de aplicação é sublingual, o que acelera a absorção pelo nosso corpo. Com uma aplicação de 12 gotas por dia, você terá acesso a vitamina K2, transresveratrol, ácido hialurônico, verissol e retinol. O que vai te proporcionar uma excelente hidratação e vai ajudar a clarear as manchas da sua pele. Além de devolver a firmeza e elasticidade da sua pele, combatendo sinais de expressão e o bigodinho chinês. O Regenere é um suplemento natural aprovado pela RDC 240 da Anvisa. Tem frete grátis e pode ser pago com cartão, boleto ou Pix. O link para a compra está no primeiro comentário. Guilherme Boulos, do PSOL, está com 28,5% dos votos. Os demais candidatos somam menos de 1%. Brancos e Nulos somam 6,2%. As campanhas já começaram e tem muita coisa para acontecer até outubro. Inclusive a manifestação de 7 de setembro contra Moraes. Evento que terá Avenida Paulista como palco principal. Apesar de ser em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes disse que não vai participar. Apoiadores do prefeito argumentam que a decisão do Nunes seria para preservá-lo de uma futura cassação. Flávia Ferronato comentou o seguinte no seu X. O presidente Bolsonaro, bem como seu vice, foram condenados com a ineligibilidade na 2AJE no mesmo 7 de setembro. O Ricardo Nunes não pode correr o risco. O prefeito não pode comparecer no evento nem como protagonista nem como coadjuvante. Uma simples foto no trio pode ser interpretada como diversos fatores que podem levá-lo à mesma cassação. Você concorda com essa interpretação? Já o deputado Eduardo Bolsonaro reclamou dos cortes feitos pela campanha de Marçal. A vota teve lá em São Paulo, para a gente encerrar, o Pablo Marçal, criando uma pequena confusão na cabeça do eleitorado, porque ele tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Como é que você vê isso e qual é o posicionamento do partido lá? Olha, o Pablo Marçal, eu não vou dar nota zero para ele. No entanto, eu tenho que esclarecer o seguinte. Já foram feitas dois cortes maliciosos de entrevistas minhas para tentar direcionar o nosso eleitorado a favor dele. Ele pode vender o marketing dele à vontade. Eu acho até uma injustiça você querer tirar o Pablo Marçal no tapetão da corrida da prefeitura. Acho que ele tem todo o direito de concorrer. Agora, não dá para tentar enganar as pessoas querendo dizer que eu votarei dele. Temos uma questão partidária fechada em São Paulo. Temos o apoio do presidente Jair Bolsonaro, do governador Tarcísio, para o apoio ao Ricardo Nunes. Isso daí dito, eu esclareço também. Acabei de falar aqui. O nosso eleitor pesquisa na internet. Eu espero que eles pesquisem e vejam que na eleição de 2022, no momento mais crucial que nós tivemos para decidir o futuro do país, o Pablo Marçal dizia que a diferença entre o Lula e o Bolsonaro era que um deles tinha um dedo a mais do que o outro. Enquanto que o Nunes foi para a rua e fez campanha a favor de Bolsonaro. Na minha opinião, estava muito claro em 2002 quem representava o bem e quem representava o mal. Não dá para você ficar em cima do muro e agora chegar e falar como se não tivesse nada a ver com a eleição, dizendo que o Lula está aumentando imposto, que o Lula está roubando o país de novo, sendo que você deu causa para esse momento. Já Pablo Marçal se emocionou ontem durante a entrevista na Aure Verde. Eu sei que é difícil esses momentos. Capitão Bolsonaro, todos os conselhos que você me deu eu segui e teve uma coisa que você falou e eu vou revelar aqui no espaço aqui agora. Eu ia revelar isso só depois, mas eu vou revelar. Diversas vezes o capitão falou assim, só não atrapalhar que vai cair no seu colo. Não vai cair no meu colo, vai cair no meu coração porque eu vou dar tudo por esse povo. Mas aqui, deixo bem claro. Meu respeito a você, mas o povo de São Paulo não vai prestar continência nem para vagabundo de bolos, nem para o banana do Nunes que é um comunista com o seu secretariado nojento. Me desculpa, sua palavra vai ser mantida com o partido, mas a palavra que eu tenho no meu coração eu não consigo afinar. Eu me curvo diante de Deus e eu não vou me retroceder nisso. Me perdoe, você sabe o carinho e o respeito que eu tenho pelo senhor. Tá bom? E vai ser a partir de São Paulo. Eu vou contar a leitura para vocês. Quando eu vi sacando o Sales da disputa, eu percebi que tem uma desonestidade aí nessa coligação e tem alguém baixando a cabeça para comunismo. Eu não vou baixar. Então eu estou de saco cheio disso. Vocês podem me triturar. Pode virar todo mundo contra mim que eu vou arregaçar com todo mundo que vier para cima de mim. Não quero saber. Pessoal, por hora é só. Veja mais benefícios do Regenere e aproveite a promoção através do link no primeiro comentário. Tchau, tchau. Conversando com uma amiga minha, ela me indicou o Regenere Drops. Ela já está fazendo uso já tem um tempinho. Eu já estou aqui beirando meus 36 anos, então a gente fica ainda mais atenta com as linhas de expressões, com algumas rugas. E aí eu conversando com essa minha amiga, ela falou, olha, faz uso do Regenere Drops, porque eu já estava um pouco receosa de fazer aplicação de Botox, ácido hialurônico. Tem alguns profissionais da minha cidade que os melhoram, gente. Eles têm um custo mais elevado. E eu tenho um pouquinho de receio de perder a originalidade, de ficar um pouco excessiva. E eu gosto de tudo muito natural. E o Regenere Drops, ele é um suplemento 100% natural. O primeiro benefício que eu percebi do Regenere Drops foi uma hidratação profunda na minha pele. Não só do rosto, mas do corpo todo. Ele também clareia manches. Ele traz uniformização da pele, gente. Uniformização que é aquela pele de pêssego que os jovens têm. Então ele traz isso pra gente de volta. Ele devolve firmeza, elasticidade. É claro que você vai precisar fazer um tratamento de rejuvenescimento por um prazo maior, né? Os primeiros benefícios você consegue ver nas primeiras duas a quatro semanas. Mas pra que tenha melhores resultados, os especialistas recomendam que a gente faça o uso do Regenere Drops por pelo menos de três a cinco meses. Tem pessoas que usam até longo prazo, né? Porque, como eu digo pras minhas amigas, a gente vai continuar fazendo aniversário ano após ano. Então a gente precisa manter o cuidado. A tecnologia de aplicação americana dele é uma aplicação sublingual muito poderosa. Gente, por quê? Embaixo da nossa língua é super vascularizada. Então faz com que o composto do Regenere Drops entre na nossa corrente sanguínea logo nos primeiros momentos de uso. E faz também com que o composto, quase que na sua integralidade, né? Quase que 100% entre 97 e 98% do composto é absorvido pelo nosso organismo. Porque nada vai se perder no processo digestivo. Não é um comprimido que você vai engolir, ingerir e esperar o processo digestivo, não. Toda absorção já é feita diretamente pela nossa língua. E na composição do Regenere Drops, a gente encontra a vitamina K2, ácido alurônico, retinol, transresveratrol americano, o original. E, gente, a fórmula dele é ultra concentrada. O Regenere Drops, ele tem a aprovação da Anvisa, 90 dias de garantia, que cobra um período mínimo, né? Recomendado pelos especialistas de tratamento, que são 3 meses. E também tem frete grátis para todo o Brasil, que é um benefício incontestável, né? Quando eu vejo que tem frete grátis, eu já quero comprar para testar. Porque, gente, ninguém aguenta pagar frete nesse tempo.